A entrevista de Roberto Campos Neto para o Roda Viva movimentou também o campo político. No Congresso, parlamentares da base aliada tentam forçar um corte na taxa selic. A oposição rechaça a ideia e acusa o Planalto de interferir na autonomia do Banco Central. Logo na primeira pergunta, Campos Neto já ensaiou uma aproximação com o governo Lula. Eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para aproximar o Banco Central do governo. Importante enfatizar, esse governo é um governo de coalizão, tem várias pessoas que estão no governo que votaram contra o governo passado, que vieram de outros lugares. Eu acho que agora é a hora da gente se unir, fazer um projeto pelo país, esquecer dessas coisas pequenas e pensar assim, o que a gente precisa para fazer esse país crescer. Aqui no Congresso, os parlamentares da base aliada interpretaram as declarações do presidente do Banco Central com ceticismo. A tarde, deputados ligados ao governo lançaram a frente parlamentar contra os juros abusivos. O grupo pretende convocar Roberto Campos Neto para depor no plenário da Câmara. É uma tentativa de pressionar a queda da taxa selic. É evidente que essa taxa de juros muito alta, ela é inibidora da atividade econômica. Ela é um problema para o setor produtivo. E é o setor produtivo que deve ter toda a nossa atenção, todo o nosso carinho. Já a oposição reclamou das críticas de Lula e do PT ao Banco Central. O senador Rogério Marinho, do PL, disse numa rede social que o governo Lula procura justificativas para o provável fracasso de suas desastradas políticas econômicas. Na Câmara, a deputada Adriana Ventura do Novo disse que é preciso blindar o órgão contra o Planalto. Juros está alto sim, juros está alto porque o governo é irresponsável que mesmo antes de assumir, já fez a PEC da lambança, a PEC da gastança, 170 bilhões. O deputado Silvio Costa Filho do Republicanos, relator da lei que deu independência ao Banco Central, acredita que agora é preciso calma e prudência para o clima não esquentar entre o Palácio do Planalto e a autoridade monetária. A gente precisa agora, mais do que nunca, equilíbrio, serenidade, tentar construir um diálogo entre o Banco Central e o governo federal para que de maneira construtiva a gente possa ter uma redução na taxa de juros, o equilíbrio das contas públicas, boa governança do sistema financeiro brasileiro, boa governança das nossas metas de inflação para fazer com que o Brasil volte a crescer e a gerar emprego e renda no Brasil.